Vai, vai, vai Olha os amigos que te deixa ter guinha Pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Vai Trepa no pau sua puta 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 Tu abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tuas colegas Abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tuas colegas Abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama teu colegas Vá de quatro, vem de encosta, pera pele que ela gosta Vá de quatro, vem de encosta, pera pele que ela gosta Vamos safada, vá encosta, pera pele que ela gosta Vá safada, vá encosta, pera pele que ela gosta Mãe abaixa e levanta no pau sua puta Que dois já ficava louca Olha os amigos que te deixa teguinha Pra você sentar com a bunda Olha o Didi que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Trepa no pau sua puta 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 Tu abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada Tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca Abre tcheca, fecha tcheca, fecha tcheca Fica tcheca 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 tcheca, fecha tcheca 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 tche Obrigado.